O mundo cada vez mais virtual, a internet está na palma da mão. Nas escolas, ela tem se transformado em instrumento necessário. A gente não concebe hoje, consegue conceber uma educação de qualidade se a gente não tiver acesso naquelas escolas a uma internet de banda larga, uma internet que seja rápida na conexão, você concorda? Como é que eu digo que eu vou criar um ambiente mais adequado de educação, um ambiente mais adequado para a criança aprender, se eu não tenho a conectividade? Ou seja, se eu não consigo dar acesso àquela escola a uma internet de acesso rápido? Por meio dessas telas, é possível mergulhar em um universo de conhecimento. O Ministério da Educação sabe a importância dessa ferramenta. Por isso, quer garantir que estudantes do ensino básico de todo o país tenham acesso à rede mundial de computadores. O processo será feito em etapas. A meta inicial é levar internet de alta qualidade a 6.500 escolas rurais até o fim desse ano. Não se concebe falar em educação de qualidade sem conectividade. A gente vai ter um grande esforço daqui para frente para que a gente possa levar essa conectividade ao maior número possível de escolas. Escolas nos centros urbanos também serão beneficiadas. A gente vem trabalhando em conjunto com o MCTIC, de tal sorte que a gente possa levar essa conectividade de boa qualidade para as escolas. Há uma previsão inicial de um aporte de 360 milhões de reais ao longo de seis anos para que a gente possa levar a conexão via satélite. E, além disso, via terrestre, mais 115 milhões. Ou seja, eu não consigo levar via satélite, eu posso propiciar que essa internet chegue via terrestre. Então, ou seja, nós estamos falando de aproximadamente 475 milhões nos próximos anos para que a gente possa levar essa conectividade para o maior número possível de escolas. A educação conectada é uma das metas do Compromisso Nacional pela Educação Básica apresentado neste mês de julho pelo MEC. O programa pretende impulsionar desde a educação infantil a educação para jovens e adultos, passando pelos ensinos fundamental e médio. O objetivo é tornar a educação básica brasileira uma referência na América Latina até 2030. Nós temos, em média, escolas públicas no país, 140 mil escolas. E nós estamos falando do ensino médio que apenas 2.700 têm acesso à internet de banda larga. Quer dizer, quantas mil escolas nesse país não têm internet de banda larga? Com certeza mais de 100 mil não têm. Então, seja um trabalho que deve demandar uma grande energia nossa.